Salve, salve galera! Aqui é o Vinicius Ferreiro do canal Bitnube. Dessa vez eu vim trazer um vídeo pra vocês, onde eu vou ensinar vocês a usarem a moeda Zecor pra fazer um anúncio do seu canal, do seu site, do seu grupo, seja do que for. Vou ensinar você a fazer um anúncio pra ajudar aí na sua divulgação. E esse anúncio vai ser pago com o Zecor. Inclusive esse serviço está no próprio fórum da Zecor, beleza? Você vai entrar lá no fórum, vai vir em Serviços e ZADS. É esse serviço aqui que vocês vão usar. Aonde vai sair esses anúncios? Esses anúncios vão aparecer nesses aplicativos aqui, tá vendo? Zap Zap Messenger e Zap Chat Messenger. Eles trabalham em cima da API do Telegram. Esse Zap Zap Messenger tem mais de 10 milhões de instalações. Então ele é bem baixado aí. E esse Zap Chat também tem mais de 5 milhões. Então o alcance aí é bem grande, beleza galera? Então é bem simples aqui. É dessa forma aqui que vai aparecer o seu anúncio lá nos aplicativos. Aqui você vai colocar o título no Google Prime. Eu vou divulgar o meu canal. Então eu vou colocar aqui, canal Bitnube. A descrição... Vou colocar aqui. Venha aprender sobre mineração de criptomoedas. Que é onde vai aparecer aqui. Nessas frases mais clarinhas aqui, beleza? A opção 3 é o link. É o link do meu logo. Do logo que eu quero que apareça aqui. Você pode ir upar seu logo no Google Fotos ou em algum lugar na internet. Ele precisa estar upado na internet, beleza? Em qualquer lugar aí. Eu vou usar aqui o do próprio YouTube. Vou clicar com o botão direito. Abrir imagem é uma nova guia. Aqui vai me dar um link do meu logo. Então eu já posso usar esse logo aqui. Então Ctrl V. Colo ele aqui. Pronto. Aqui já coloquei o link do meu logo. Que é a opção 3. Opção 4. É o que você vai escolher para aparecer aqui. Se for um aplicativo que você está divulgando. Vai colocar instalar. Se for um site. Acesse ou aprenda. Enfim. Da maneira que você quiser. Eu vou colocar aqui aprenda já. Porque é o meu canal ensinando sobre mineração. Link de destino. É para onde a pessoa vai ir. Quando ela clicar aqui no instalar. Ou no aprenda já. Ou no que você colocou aí. Eu vou colocar o meu canal. Ctrl C aqui no link. E Ctrl V. Pronto. O meu canal aqui. E aqui o investimento em publicidade. Total de Zecores. Eu vou investir 10 Zecores aí. Nessa divulgação. A estimativa que eu alcance aí. Média de 3.333 pessoas. E que eu consiga 30 cliques. De estimativa. Aqui foi outras duas divulgações que eu fiz. Tá vendo? Uma do meu site. Que teve. Foi 10 Zecores também. Teve 20 mil visualizações aí. Essa propaganda. E teve 205 cliques. E um vídeo que eu também divulguei. Por isso aí. Por essa aplicação. Gastei 10 Zecores. E teve 20 mil. Um pouquinho mais aí. De alcance. De visualizações. Quer dizer. Mas um pouco menos de clique. Então aqui eu escolho que eu quero. Eu escolho que eu quero investir só 10 em divulgação. Vocês escolhem quantos vocês quiserem. Opção avançar aqui. Aqui ele já vai criar uma carteira para receber aí seu investimento. Vocês podem usar aí a sua wallet do computador. Enfim. Vocês podem usar a sua wallet do celular. Só não aconselho usar a pasta de exchange direto para cá. Porque às vezes a taxa de exchange é um pouquinho diferente da taxa normal da rede. Beleza? Então usem os aplicativos. As wallets oficiais. Beleza? Que é a de desktop. Vocês vão encontrar tudo no site da Zecore. Que eu também vou colocar na descrição do vídeo. Eu vou colocar o site do fórum. Vou colocar aí o grupo dele no Telegram. Da Zecore. Que é bem bacana. Qualquer dúvida vocês podem ir lá que eles ajudam. E aí vai ficar bem fácil. Aqui eu já vou pagar para vocês verem. Eu acho que vai ser bem rapidinho. Deixa eu só escanear aqui pelo meu aparelho celular. Deixa eu enviar e já pagar para vocês verem aí. Que ele já vai começar a funcionar. Vamos ver se dá tempo, hein? Se não fica muito longo o vídeo. Já consegui enviar aqui pelo meu aplicativo no celular. Agora vamos aqui. Serviços. Vamos voltar para... Aqui vocês já podem voltar para a parte inicial do serviço aí do ZADS. Aqui embaixo vai aparecer. Assim que ele confirmar meu pagamento. Já vai aparecer aqui a última divulgação que eu coloquei para fazer com o Zecore. Beleza? Vamos ver se aparece aqui. E aqui vocês podem usar para divulgar diversas coisas. Beleza? Vai aparecer assim, ó. Dessa forma aqui. Só que com o logo que você escolheu. O título que você escolheu. A descrição que você escolheu. E a palavrinha aqui, ó. Onde a pessoa vai clicar. Que você também escolheu. E vai aparecer nesses dois aplicativos aqui e lá. Então vai alcançar bastante gente aí. É um negócio bem legal. Esses são meus resultados. Se vocês quiserem, vocês podem até usar um link, né. Encurtador de... Um encurtador de link, né. Que nem o do Google. Que até conta. Faz a contagem de quantos acessos, quantos cliques teve. E aí vocês também. Mas aqui, de qualquer forma, aparece aqui. Bem, ainda não apareceu aqui. Às vezes demora alguns minutinhos aí. Mas é coisa rápida. E aí galera. Tô voltando aqui, ó. Para mostrar para vocês que já tá funcionando. Tá vendo? Aqui eu já tive, né. 213 visualizações e dois cliques. Né. Eu posso atualizar aqui. Vamos ver se já muda alguma coisa. Tá. 248 visualizações e dois cliques. E aí por aí vai. Aqui. É... Eu vou chegar próximo a essa quantidade aqui, né. De 3.333 visualizações. E... Que é a quantidade que eu contratei aqui, né. Exemplo. Se eu coloco 100 Z-Core. Aí vai para 33 mil. Se eu coloco 50 Z-Core. É próximo dos 16 mil. E por aí vai. É... Quanto mais eu pago, né. Lógico. É... Mais pessoas eu alcanço. Então é basicamente isso que eu queria trazer para vocês. É... O link do fórum aí da Z-Core eu vou colocar na descrição do vídeo. É... O link também do grupo do Telegram. É... Da Z-Core. Eu vou colocar na descrição aí também para vocês acessarem. Para vocês conversarem com os desenvolvedores que estão direto lá. E qualquer dúvida vocês podem tirar lá também. É... Ou comentem aí no vídeo aí. Que assim que possível eu também respondo, hein. É... Aqui vocês podem comprar no mesmo fórum aqui. Você vai... Você vai ter a opção aqui de comprar e vender Z-Core. Tá vendo aqui, ó. Na Crex. Na Graviex. Aqui já mostra as Actions que trabalham com a moeda. E aqui nos Masternodes é sobre os Masternodes compartilhados da moeda. Os Masternodes da Z-Core. Tá vendo? Aqui é os normais. Aqui é bastante informação aqui sobre a instalação. De como funciona. Como você faz. E aqui nos compartilhados é o que eu já trouxe no vídeo anterior. Que é para você que não consegue ou não quer comprar... É... 5.000 Z-Core. Né? Ou não tem esse dinheiro agora. E quer comprar Masternodes compartilhados. Aqui são os que eu tenho ativos. Aí coloca aqui, ó. Masternodes disponíveis. E aqui já tem... É... Alguns disponíveis aqui, ó. Tá vendo? Para vocês quiserem comprar também. É só seguir um vídeo... Um outro vídeo que eu tenho no canal aí. Que eu vou colocar na descrição também o link dele. E é isso, galera. Se você gostou, dá um like. Se não gostou, dá um like também. Mas escreve aí porque não gostou. E valeu. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.